Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sim, muito bem. E como foi o fim de semana, turma? Brincaram e se divertiram um montão. Que bom! Turma, hoje é dia 19 de outubro de 2020. Hoje é segunda-feira. Vamos ver, então, qual será a nossa atividade? Nossa atividade de hoje é do livro Desenhar, na página 35, Momento da Criação. Desenhe o que preferir ao som de uma música. Então, turminha, a Pro vai colocar primeiro a música para vocês se movimentarem ao som dessa música. Vocês vão dançar explorando o espaço que vocês têm aí em casa. E depois a Pro vai explicar a atividade, combinado? A Pro vai colocar a música Primavera de Vivaldi. Vocês lembram que a Pro falou que o Vivaldi fez a composição das quatro estações? Vocês ouviram? É, e a Pro, então, vai colocar mais uma vez Primavera para vocês ouvirem. Não esqueçam aí de dançar e se movimentar enquanto vocês escutam a canção. Certo, turma? Não esqueçam aí de dançar e se movimentar enquanto vocês escutam. Música Uau! Lembraram, turma, da música do Vivaldi? E então, a Prô vai explicar a atividade agora. Vocês vão escolher, turminha, duas cores de lápis de cor que vocês mais gostam. A Prô escolheu o vermelho e o roxo. E então, com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão juntar estes dois lápis. As pontinhas têm que ficar, olha só, juntinhas para vocês conseguirem desenhar os dois com as duas cores de uma vez. Combinado? Então, olha só, vocês podem usar o durex, a fita crepe. Peçam ajuda aí da mamãe e do papai, certo? A Prô escolheu as minhas duas cores e já juntou os meus dois lápis. E agora, turminha, vocês vão criar um desenho ao som da música que a Prô colocou. A Prô vai colocar mais um pouquinho. Vocês podem pedir para a mamãe e para o papai colocarem aí para vocês também. E enquanto toca a música, vocês vão criando um desenho. Vamos lá? Façam bem bonito, hein, turma? Façam bem bonito. Façam bem bonito, hein, turminha. Façam bem bonito, caprichado. E tem uma imaginação, certo, turma? Olha, muito bem. Agora, a Prô vai continuar com esse momento de criação. e vai mostrar para vocês uma nova atividade que nós vamos fazer uma arte. E sabe com o que nós vamos fazer essa arte? Com tinta e com gelo, turma. Sabe esse gelinho que a mamãe coloca no suquinho, na aguinha para ficar bem refrescante? E então, vamos lá. A Prô pediu para a mamãe separar a folha do seu frite. Vocês vão pegar o gelo e vão molhar na tinta. Olha só. Molhe o gelo na tinta e façam um desenho bem bonito e caprichado. Que lindo que vai ficar esse nosso desenho. Façam várias cores. Usem as cores que vocês quiserem para fazer esse desenho. Certo, turma? Dá para fazer muita coisa. Usem aí a imaginação de vocês. Que lindo que está ficando, turma. A Prô está amando. Uau! Uau! Quem quiser, tira a foto e manda para a Prô, que a Prô vai amar ver o desenho de vocês, hein? Olha só. Eu vou mostrar o meu. Mas é preciso esperar secar, hein, turminha? Olha que lindo. A Prô fez uma flor, borboletas, nuvem, um coração. Que linda essa criação. E então, aproveitem esse tempo que vocês estão em casa. Divirtam-se com a mamãe, o papai e os irmãozinhos. Usem e abusem da criatividade. Combinado, turma? Um beijo. Uma semana abençoada para vocês. E até a nossa aula de amanhã. Tchau! 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 Obrigado.